Sao adi krap kum, sabay di mai, pon shi, Lucas. Oi gente, tudo bom? Como eu falei em tailandês, vamos ter coisas da Tailândia aqui e hoje vai ser a reação do novo girl group So M da Brick House e assim, a gente esperou bastante por esse girl group novo e vamos ver se é realmente bom. Sim, enrolação. Já vamos para o vídeo. Um, dois, três e já. Já vamos ver, né gente? Se é bom mesmo. Aqui, ó, a única que eu tenho próxima aqui é essa aqui, bandeira da Tailândia. Tá focando, meninas. Ah, eu achei que ia ser música dançante. É música mais assim, de amor, né? Ah, eu achei que ia ser música dançante. Ah, tem a dancinha, sim. Uma voz muito doce. Eles conseguem pegar as meninas, né, que tem as melhores vozes. Mas, muito bom. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade, pode cantar. Pessoal fala, ah, ele não canta bem. Para mim não existe isso, gente. Qualquer um tem, assim, treinar um pouco, né, não vai sair cantando assim, vai estragar a voz, né? Tem uma preparação antes. Não preparação aulas, eu digo. Preparar para cantar, fazer alguns exercícios vocais, né? Agora vem o rap. Mas ainda espero uma coisa animada delas, né? Bem dançante. Porque elas são capazes de cantar e dançar bem assim. Então, vamos lá. A Brickie House tem bastante grupos, né, agora. Vão estrear bastante gente. Os meninos que eram, né, vão voltar. A Débora que gosta. Você lê uma da Débora? Você lê uma da Débora. Eu achei a música muito fofa, gente. Olha elas juntas. Uma música mais relaxante, né, não é tão agitada. Boa assim pra você ouvir. O que é isso, gente? Como assim, ó, se beijaram na boca? Não pode. Polêmica na Tailândia. Polêmica, polêmica. Meu Deus. Tem um outro grupo, né, que tá... Estamos esperando. É Rose Quarters, né? Estamos aguardando. Em que momento vai sair, gente? Estamos aguardando. Temos que esperar, né? Ah, eu gostei muito. Esse final me surpreendeu. Eu não esperava, gente, isso que aconteceu. Mas, enfim, né, a diversidade é assim. E tem que fazer mesmo, por... Para as pessoas parar de serem escrotas e querer, né, fazer mal para todo mundo. Que não pode. Muito obrigada para você que viu esse vídeo até aqui. Copo com o Crap. Se você gostou, dá like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Me ajuda a chegar a mais de 2 mil inscritos, por favor. Muito obrigada, gente, para o pessoal da Tailândia que tem acompanhado bastante, ok? E até o próximo vídeo. Tchau!